Para onde foi o amor que abundava teu coração? Antes ainda davas mão, dedicares numa canção Mas agora é ilusão, resta uma contradição Quando as tuas palavras são ódio e acusação Não há qualquer confiança e ância que te prossegue Acho que nem criança, mas defensa e não percebo Porque a idade que tens já não fazes ter perdão Mas adulto e como adulto pagas pela ação Pois tu tens o coração do negro, o peito que negocia Tu finges não-te-a-me-do, mas tens e não-o-entindo A tua falta de compaixão, a tua ambição Tu és, penso que não me perderás ilusão Será que vais acordar? És mau Será que tu vais curar dessa tua ira, dessa tua maldade? Eu amo-me mau, amo-me mau, porque tanta coelhade Para com essa tua permissão Para de querer reputação Tenta usar o teu coração Para com essa tua permissão Para de querer reputação Tenta usar o teu coração Quanto mais mortes Por causa do material Mais cortes em nome do capital Tanta falta de sorte, a pauta de ser social Tu és tão abismal porque faço tanto mal E não percebo porquê Gente como tu não vê Que transforma este mundo num lugar sem ver Mas já não estão de pé na pauta da ambição A tua busca material E cabe em falta de banho Um cenário já não cola farta, mas deita que esfola Quando é que vais acordar e finalmente estar a solda Ya, mano, acaba lá com esse plano Muda para melhor, deixa lá de ser insano Para com essa tua permissão Para de querer reputação Tenta usar o teu coração Para com essa tua permissão Para de querer reputação Tenta usar o teu coração Então para Com essa tua rira, mano, para Enfrenta com o coração Vá lá para Deixa essa ambição E a mano para Ya, para Então para Com essa tua rira, mano, para Enfrenta com o coração Vá lá para Deixa essa ambição E a mano para Ya, para Então para Com essa tua rira, mano, para Enfrenta com o coração Vá lá para Deixa essa ambição E a mano para, e a para Para com essa tua remissão Para de querer reputação Tenta usar o teu coração Para com essa tua remissão Para de querer reputação Tenta usar o teu coração Para com essa tua remissão Para de querer reputação Tenta usar o teu coração Fara com essa tua ambição Fara de querer reputação Tenta usar o teu coração Fara com essa tua ambição Fara de querer reputação Tenta usar o teu coração Fara com essa tua ambição Fara com essa tua ambição